Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos mais uma vez juntos aqui, através da Rede Semear, para falarmos um pouco sobre assuntos importantes. Dessa feita eu quero falar sobre criação de filhos. Isso mesmo, criação de filhos. Nós sabemos que muitas pessoas têm tido muitas dificuldades para criar os seus filhos. E muitos têm criado filhos para si mesmos. E quando elas crescem, eles querem os filhos de volta. Mas, na verdade, quando nós criamos filhos para nós, quando eles crescem, nós perdemos eles. Muitos cristãos estão perdendo os seus filhos assim quando eles crescem, porque, na verdade, eles estão criando o filho para si, criando o filho para si mesmo. E quando nós criamos os nossos filhos para nós mesmos, quando eles crescem, nós os perdemos. Por que, pastor, nós perdemos os nossos filhos quando nós criamos eles para nós mesmos? É simplesmente por causa de um fato muito importante que devemos colocar na nossa mente, no nosso coração. Deus, ele nos dá a alegria de termos filhos. E ele entrega para nós, como se fosse um pedacinho de barro nas nossas mãos, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos moldar, modelar. E quando nós modelamos os nossos filhos para nós, quando nós modelamos os nossos filhos para o mercado de trabalho, modelamos os nossos filhos para que eles tenham boas escolaridades, e nós estamos mais preocupados em criar os nossos filhos para o mundo, criar os nossos filhos para Deus, em vez de ser para nós. Quando nós criamos os nossos filhos para Deus, do zero aos 16, 17, 18 anos, se nós assim fizermos, criando para Deus, quando os nossos filhos crescerem e tiverem com 16, 17 anos, Deus devolve o filho para nós. É aí que está o segredo. Quando eles estiverem com 16, 17 anos, eles retornar para nós. Deus nos dá definitivamente para nós. Geralmente nós perdemos os nossos filhos quando chega a essa idade, é porque nós criamos os filhos para nós. Prendemos eles a nós. Queremos eles para nós. Então, eu quero aqui dar uma palavra ao seu coração, que devemos criar filhos para Deus, não para nós. Se você não quer ser decepcionado no futuro, você que tem criança pequena, você que tem filhos pequenos, crie eles hoje para Deus. Comece a criar os seus filhos totalmente para Deus. Ensine eles a orar, a ter comunhão com Deus. Ensine eles a palavra de Deus, a ter um contato com a palavra, com a leitura da palavra de Deus. Ensine a eles a temer a Deus. Ensine a eles a amarem a Deus. Ensine a eles os preceitos cristãos. Porque a Bíblia diz que quando eles crescerem, eles não vão se desviar deles. Por que os nossos filhos têm se desviado? É porque nós não estamos criando eles como o Senhor tem nos ortogado. Amém. 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 Amém.